Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aka e galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Victoria 3 aqui no canal do Aka. Vem comigo para jogar Tiana, tem algumas coisas que eu quero discutir com vocês, inclusive eu estou com medo de uma coisa aqui, olha só galera. Galera, antes de eu mostrar para vocês, quero pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aí para você. Vai ser um prazer ter você sempre aqui comigo, tá certo? Olha só, estamos sendo invadidos aqui. Para quem não se recorda, no último episódio nós fizemos uma grande guerra aqui contra o Peru e Bolívia e nós trouxemos a Rússia para o nosso lado. E ao trazermos a Rússia do nosso lado, os Estados Unidos entrou do outro lado e agora os Estados Unidos estão tentando forçar uma invasão naval aqui. O que eu fiz pessoal? Eu já coloquei meu exército para vir para cá, estou trazendo todo o meu exército para vir para cá para tentar dar uma segurada nessa invasão naval. Vai dar tempo? I don't know! Eu espero que dê, tá? Porque senão estaremos ferrados, para ser muito sincero. Vamos ver se também a Rússia consegue fazer algum tipo de invasão naval aqui contra os Estados Unidos. Vamos ver como é que vai funcionar isso aqui. Eu gostei muito, galera, de como que está agora a guerra dentro do Victoria 3. O fato de você conseguir ver o caminho que cada unidade está fazendo e tudo mais, eu acho que isso aqui adicionou demais, tá? Adicionou mesmo, isso aqui ficou muito bom para a gente. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Nós estamos com... Cadê, cadê, cadê? Esse registro de diário aqui, cadê ele? Aqui, leis dos cereais, tá certo? Leis dos cereais, basicamente eu tenho que desativar as tarifas que eu estou colocando nos cereais. E daí os latifundiários vão ficar meio bravos aqui por nove anos. Só que eu vou ganhar 10% a mais de proletários, população proletária, né? Como aliados aqui, como lealistas. Então, isso aqui é uma lei bem interessante para a gente ficar de olho aqui. Inclusive, tem uma coisa que eu não fiz, que é justamente ver se tinha alguma coisa que dava prestígio. Eu realmente não vi. Enfim, galera, tá aí. Deixa que isso vai acontecer daqui a pouco. Nós estamos com rotas comerciais aqui completamente inativas. E não está fazendo sentido para a gente. Já já a gente vai tentar trabalhar um pouquinho com essas rotas comerciais aí. Repara que não tem aço no mundo, né? Interessante. Nós estamos começando aqui a nossa indústria siderúrgica já. Quem sabe a gente consegue começar a produção até para exportar. Porque provavelmente a galera está pagando bem. Nós temos carvão, nós temos ferro, temos tudo aqui o suficiente para trabalhar com essa indústria. Galera, antes de começar, eu quero te convidar a participar aqui do meu canal de programação. O link está aí na descrição. Se você quer dar os seus primeiros passos aí no mundo da programação. Ou se você já trabalha com isso e quer aprender tópicos mais importantes, mais avançados, como containers, docker, como arquiteturas e coisas desse tipo. Cara, dá uma olhada aí no canal porque vai ter conteúdo aí para te ajudar com certeza. Agora, para você que quer entrar nesse mundo, quer começar a estudar, quer se tornar um profissional. Cara, dá uma olhada no meu curso de usar o programador. O link está aí na descrição. Você pode se inscrever na lista de espera porque as matrículas estão encerradas. Mas já já nós vamos abrir uma nova turma, tá pessoal? E qual que é a grande vantagem aqui do curso? Nesse curso aqui, eu reuni toda a minha experiência aqui no curso, pessoal. Onde eu trouxe para vocês aquela coisa que é a mais importante que você conseguiria ver só numa universidade. Aquele conteúdo mais teórico, mas somente o mais importante. Juntamente com aquele conteúdo prático que você vai precisar para trabalhar no mercado de trabalho. Técnicas de frameworks, ferramentas, enfim. Coisas que você precisa para trabalhar no mercado de trabalho. Talvez você não saiba, eu sou doutor em ciência da computação. Sou professor na Universidade Federal. E tenho uma jornada desde 2004 no desenvolvimento de aplicações, justamente. E tenho um grande conhecimento aqui. Um grande caminho para te passar. E a sacada desse curso aqui, pessoal, é que não vai ser um curso onde simplesmente você vai ficar por conta de estudar e acabou. Na verdade, você vai ter acesso direto a mim para tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver qualquer dúvida, você vai conversar diretamente comigo. E a gente vai tirar a sua dúvida e eu vou realmente acompanhar a sua jornada no desenvolvimento aí. E cara, fica de olho, porque é pelo seguinte. Daqui a pouco eu vou lançar uma série de masterclass lá no canal para a gente construir o Z. E o que é o Z, pessoal? O Z, ele é justamente uma cópia do que é o Twitter. Nós vamos conseguir fazer um Twitter. Já pensou em fazer um Twitter? Isso aqui no seu portfólio, cara, vai dar um up gigantesco. Imagina um recrutador olhando lá no seu portfólio e você fez um clone do Twitter. Você acha que isso não impressiona? Impressiona, cara. Impressiona. Então, fica de olho lá no canal. Se inscreve na lista de espera. Vocês vão ser os primeiros a ficar sabendo dessa jornada aqui para replicar o Twitter. Tá certo? Vamos lá, galera. Vamos continuar nossa campanha? E nesse momento, eu estou trazendo justamente os soldados para cá para tentar parar essa invasão aqui. Será que a gente vai conseguir parar essa invasão? Espero que paremos, tá? Porque senão a gente está ferrado. Vamos lá, soldados. Cheguem aqui. Ok, chegaram. Ok, então agora temos soldados aqui parados. Essa galera está tentando invadir desse lado aqui. Agora a gente tem soldados aqui parados para fazer a defesa, né? Tomara que dê certo. Deixa aquilo ali. Acho que eles não vão conseguir invadir dessa forma. Meu apoio, a guerra está diminuindo, que é um problema. Estou perdendo menos 2,05 aqui de coisa. Você está perdendo 0,58. Tá, isso aqui eu estou perdendo 2,65 por quê? Basicamente, por de baixas sofridas e população que está meio radical. Tá, em teoria a gente perde essa guerra de exaustão aqui. A gente perde, galera. Essa guerra de exaustão aqui a gente perde. Só que para os Estados Unidos aceitar, eu teria que abrir o Panamá aqui. Essa é a grande verdade. Ok. Alguém vai ter que invadir os Estados Unidos, então não vai rolar. Inclusive, os Estados Unidos estão vindo para cá. Estão trazendo as unidades para cá. Fica bem de olho no que ele está aprontando aqui, galera. Pessoal, infelizmente, tem um movimento de secessão aqui acontecendo, tá? Os Kishwans estão chateados porque eles estão abaixo do mínimo ali. Tentando viver abaixo do mínimo. Então, eles já ficaram chateados o suficiente. É toda essa galera nessa região aqui. Bem ruim, tá? Bem ruim. Uma secessão agora é assim. Coisa que nós não precisávamos. Eu vou tentar diminuir isso aqui, mas geralmente quando isso acontece, só diminuir ali já não é mais o suficiente. Deixa eu inclusive até olhar como é que está a secessão aqui. 59% com isso. Eu precisaria ativar um monte de tranqueira. É, não. Já era. Isso aqui vai acontecer a secessão. A gente vai ter que parar com eles na guerra mesmo. Isso é bem ruim. O que está rolando aqui? Os Estados Unidos estão ganhando da Rússia, da guerra naval ali. Ok. Eles estão com 6% aqui de aceitação de paz. Vamos ver se eles ficam negativos. Por enquanto eu estou zerado. A tendência é eles ficarem negativos. Assim que eles ficarem negativos, a gente pode encerrar essa guerra. Encerrar essa guerra que é do meu grande interesse agora até para tentar dar uma... Uou! Muito rápido. Muito rápido. Lei dos pobres, instituição de segurança nacional e tal. Ah, conseguimos passar. Legal. Então passamos essa parada aqui. Habilitamos a instituição de segurança social que dá um pagamento de assistência e tudo mais. Mas provavelmente... Provavelmente... Provavelmente isso vai ficar em algum lugar aqui. Cadê? Deveria ficar, né? Deveria entrar aqui como... Como uma despesa nossa. Em algum lugar ela entrou. É que eu não estou vendo. A gente está gastando muito dinheiro em ferrovia, hein? Gostaria de não fazer isso. Acordo de paz proposto. Você não está impondo. Você simplesmente está pedindo para acessar fogo. Ok? Vamos aceitar. Cessamos o fogo aqui. Terminou a guerra. Todo mundo veio para casa. E nós paramos aqui com essa parada, né? Ok. O que eu vou fazer, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui nessa semana aqui. Vamos ver se isso aqui vai continuar desse jeito. Aparentemente vai continuar. Deixa eu ver se nós vamos ter esse monte de rotas aqui que não faz sentido mesmo. Eu acho que é isso mesmo, galera. Eu acho que é isso aqui mesmo. Esperar mais um mês aqui. Mais uma semana, perdão. Ok? É, de fato é isso mesmo. Vamos tirar essas paradas aqui. Isso aqui está inativo de alguma forma. Ok? Então vamos desativar. Todo o restante dá grana, né? Tranquilo. Então isso aí está ótimo. Vamos tentar agora justamente continuar diminuindo o custo do grão aqui. Está faltando 200 grãos. Eu vou tirar essa tarifa aqui, galera. Eu vou tirar a tarifa. Pronto. Vamos tirar essa tarifa. Eu acho que isso aí ativa a nossa... Ativa a nossa missão. Mercado francês. Vamos desativar isso aqui. Vamos comprar aqui 70 no mercado russo também. Acho que isso aqui é um suficiente para diminuir a falta de grão, né? Derrubar o coisa do grão. Então derrubamos a lei dos cereais. Muito bom. Como é que está a guerra de secessão? Como é que está a guerra de secessão? 57%. Já era, né? A galera vai ativar. Isso aqui. Ok. Os latifundiários estão bravos. Vamos... Ah, com certeza teremos a guerra de secessão aqui. Não tem muito o que fazer. Com certeza teremos a guerra de secessão. A guerra de secessão começou. Vamos ver. É só esse pedaço aqui na real. Beleza. Deixa eu pegar essa galera. Vamos mobilizar e mandar eles para cá. Basicamente isso. E... E é isso, né? Poderia persuadir aqui alguém para entrar comigo. Não vou fazer isso não. Tomara que ninguém entre do lado desses caras para não complicar minha vida aqui, né? Eu acho que isso aqui a gente vai dar... Vai conseguir contornar. Mercadoria... Os mantimentos aqui estão caros. Será que eu consigo importar? Não. Eu preciso, galera, na real, para ser muito sincero... Ampliar essa fábrica de mantimentos, tá? Vou até subir ela aqui. E eu vou descer a fábrica de artilharia. Artilharia está sendo um problema para mim. Confesso que eu não me lembro, mas... Na verdade, é. Então, artilharia primeiro. Mantimentos, artilharia... É. Acho que isso aqui está ok. Eu ainda quero continuar derrubando o preço do carvão. Porque o carvão, ele manda em muitos outros produtos para mim. E nesse momento aqui a gente está com menos de 74. Então, na verdade, eu preciso de uma... De uma coisa de carvão só. Uma coisinha de carvão só é o suficiente. Vamos fazer essa guerra aqui. Infelizmente, eu perdi os pontos que a gente tinha colocado para anexar esse lugar. Muito parecido com o que aconteceu em Lima, né? Em Lima, não. Nessa região aqui, aquela hora. Mas acho que agora vai dar bom. Então, a galera começou a prejudicar as relações e tal. Vamos, inclusive, tentar melhorar as relações aqui. Deixa eu ver. Deixa eu parar isso aqui. E vamos voltar a melhorar a relação com os Estados Unidos. Provavelmente, não está das melhores, tá? Eu preciso dessa relação melhorada aqui. Porque toda guerra que tem aqui, galera, os Estados Unidos vai tentar meter a mão. É fato isso, tá? Então, a gente vai tentar fazer dessa forma. Pessoal, começou uma organização criminosa aqui nesse lugar. Eu vou botar uma grana lá para a gente acabar com essa organização. Além disso, olha só. Aqui nós estamos na guerra, né? Os caras nem têm soldados, cara. É literalmente só invadir, pegar tudo e é isso. É literalmente fazer isso aqui. Fala sério, né? Vamos só colocar isso aqui. Eventualmente, eles vão ceder. É basicamente isso que a gente tem que fazer. Vocês não têm nem lugar para... Não têm nem front para a gente mandar vocês. É literalmente dar uma segurada aqui agora. Isso aqui está mais do que eu quero ir para mim. Eu vou aproveitar, galera, porque aqui eu estou com 20% a mais de demonstração de poder e etc. Eu vou diminuir isso aqui. Justamente para a gente... Nós vamos perder lugar no ranking aqui. Provavelmente. Mas isso aqui vai dar uma segurada um pouquinho nos meus gastos aqui, né? Fora que a gente está com soldados mobilizados e tudo mais. Então, tudo isso faz sentido para a gente. Deixa eu só olhar mais uma parada. Você está com a infraestrutura legal e você tem pessoas para trabalhar? Não muito. 39K, 24K de proletariados. A gente já está com problemas aqui para contratar. O quartel está contratando. Eu adoraria... Deixa eu ver como é que está de mão de obra. Eu vou ver burocratas, membro do clero, funcionários. Tá. Eu consigo aumentar em mais um aqui. Essa parte burocrática. Eventualmente nós vamos precisar. Nossa fila de construção está bem grande, né? Eu precisava ampliar ela, só que eu não estou positivo o suficiente. Nossa economia não está voando não, galera. Tá? Tá ok. Voando não está não. Isso aí. Vamos dar uma segurada aqui e vamos ver o que vai dar. Beleza, pessoal. A guerra aqui já terminou. Acabamos com a guerra aqui. O problema é que nós vamos ter que começar a incorporar isso aqui de novo. Uma das coisas que eu quero mostrar é que eu já coloquei aqui mais um centro de administração para ser construído. Ele pode ser construído, inclusive, logo em seguida aqui da mina de carvão. Então, mina de carvão está sendo construída. Nós fizemos aqui a nossa usina siderúrgica, que está com problema para contratar. Por quê? Por quê? Mais empregado, construção, lucro de produtividade. Ah, basicamente que não está dando grana, né? Ok. Hilário agora é presidente, perfeito. Partido conservador e tal. Beleza. Indústria automotiva não está conseguindo gerar tanto dinheiro também. E nós temos a indústria siderúrgica aqui. Bom, esses caras aí, eu não vou subsidiar nada. Deixo essas coisas acontecendo. Eventualmente vai dar tudo certo. E aqui nós temos a indústria de armas também, que eventualmente vai começar a dar dinheiro para a gente, eu espero. Isso aqui é os clippers, nós estamos dando exatamente grana para a gente. Tá ok? Mas... Temos aprovação aqui. da Força Amada. E nós ganhamos aqui 10% a mais de autoridade. Interessante. Vamos ficar de olho aqui, galera. Pessoal, estou olhando uma coisa aqui. Vale muito a pena, aqui na parte... Cadê? Segurança interna. Nós começarmos a ter uma guarda nacional aqui. Isso aqui vai ativar mais uma instituição para a gente. Essa instituição, ela diminui exatamente radicalismo e esse monte de outras tranqueiras aqui, que nós queremos, de fato, diminuir. Tudo bem? Polícia secreta também seria bem interessante, mas isso aqui não daria. Mas o fato é que passando isso aqui, a gente vai radicalizar a pequena burguesia, só que a pequena burguesia está marginalizada, então não tem problema nenhum. Vamos fazer isso aqui, pessoal. Vamos tentar promulgar essa lei aqui. Eu sinceramente acho que vale a pena. Deixa essa lei começar a ser discutida. Los Altos. Quem que é Los Altos? Que país é esse? Hã? É um país pequenininho aqui que se chama Los Altos. Interessante, cara. Interessantíssimo isso aí. Beleza. Galera, estamos fazendo grana. Tá bom? Não estamos gastando tanta grana assim. Eu poderia começar a melhorar o salário aqui dos governos. É, não. Deixa assim, Nelson. Vamos fazer grana aqui por um tempo. Vamos tentar pagar um pouquinho desse empréstimo que nós temos, né? Justamente para diminuir a quantidade de juros que nós estamos pagando. Eu acho que nós estamos num bom caminho aqui. Nesse momento a gente está fazendo banco central. Isso aqui vai trazer exatamente mais cunhagem para a gente. Nós temos uma capacidade bem grande, se nós olharmos aqui nas construções, na parte rural, na mina de ouro, tá vendo? Nós temos uma capacidade bem grande de cunhagem na mina de ouro. Então isso aqui vale muito a pena. O Tô de Vat vai demorar um tempo, né? Ok. Tá tranquilo. Vamos dar uma segurada aqui. Pessoal, uma coisa que eu vou tentar fazer aqui é o seguinte. Minha usina siderúndica, ela não está sendo ocupada. Nós estamos produzindo um pouquinho e esse pouquinho já é o suficiente para bancar aqui o nosso mercado interno. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou clicar nela aqui e eu vou tentar exportar essa parada. Vamos ver se eu consigo exportar para algum lugar. Pior que não. Uau! Então, aço, de alguma forma, eu não consigo importar. Eu também não consigo exportar. Que coisa estranha. Eu jurava que nós iríamos conseguir. Deixa eu ver outra coisa que nós poderíamos tentar exportar também. Seria exatamente motores. Deixa eu ver. Tem um lugar aqui que quer motor, que é justamente o áustro-húngaro. Isso aqui pode dar uma segurada para a gente. Vamos proteger aqui o mercado interno. E tá ótimo. Vamos fazer isso. Acho que isso aí vai dar uma segurada para a gente nos preços. E agora a gente tá perdendo aqui nas roupas de luxo, ó. Roupa de luxo tá dando um belo... Ah, acho que foi só um pouco. E aqui agora nas artilharias também não tá sendo legal essa importação de artilharia aqui, não. Vamos cancelar ela, galera. Não vamos investir nessas artilharias aí, não. Deixa eu ver como é que tá a questão das mercadorias aqui. Bem tranquilo, né? A gente abriu uma fábrica de artilharia? Porque é a impressão que eu tenho. Ah, de fato. Não. Não abrimos, não. Será que a gente simplesmente não tá usando? Parece que eu não entendi. Nau de guerra. Dá pra importar do mercado brasileiro. Importar isso aqui. Vamos ver se vai dar uma segurada. Não tá valendo a pena exportar esses motores, hein, galera. Não tá valendo a pena, não. Receita aqui tá muito baixa. Sucesso de debate da lei. Beleza, estamos debatendo. Estamos conseguindo promulgar. Preocupação crescente. O que que tá rolando? Comunidade rural mostrou preocupação em relação à decisão do governo que claramente favorece os industrialistas. Mais dois de aprovação com eles, menos dois com as coisas. Ou menos um com você. Diminuir sua força política, etc. Vamos com isso aqui. Vamos diminuir sua força política. Não me interessa a força política. Galera, eu acho que a gente tá tendo uma receita, né? Só que tá tendo uma tarifa grande. Aqui a gente tá fazendo dinheiro. Tá, realmente vale a pena cancelar isso aqui. Vamos cancelar. Deixa as coisas ir acontecendo. Pessoal, tô dando uma olhada aqui. Nossa última mina de carvão que construímos, ela está quase lotada. E nós não estamos produzindo a quantidade que nós precisávamos produzir. Eu vou colocar mais uma mina de carvão. E eu acho que ela é meio que primordial aqui pra gente. Eu vou tentar continuar diminuindo o preço dela. O preço das roupas aqui até que diminuiu bastante. Mas a mina de carvão aqui pra gente é importante. Eu vou subir ela. Na verdade, deixa ela debaixo da artilharia, porque a artilharia também tá bem caro, certo? Exato. Deixa nessa ordem aqui que vai dar bom. Pessoal, teve um discurso aqui pra promulgar a Guarda Nacional, a lei. Tudo bem? Então nós podemos dar 15% a mais. Ou podemos dar 10% a mais e ainda aumentar a popularidade da galera das Forças Armadas. Não é a minha intenção aumentar a popularidade deles. Vamos colocar 15% aqui na chance de promulgação. Vai ser bem interessante. Daqui a pouco a gente vai conseguir passar isso. Agora, outra coisa que eu tava dando uma olhada aqui, pessoal, é que nós estamos perdendo muito dinheiro na exportação aqui das Belas Artes pra alguns lugares aqui. Repara, principalmente aqui pra França, etc. Então, essas Belas Artes aqui, elas estão dando um prejuízo bem grande. O que eu quero fazer então, pessoal? Vamos cancelar uma dessas. E só de cancelar uma delas, olha só. Já começou a dar grana, né? Fica bem de olho nessa parte de exportação, importação, ok? Porque dependendo, a rota ela pode começar a dar mais ou menos grana aqui. Então é uma coisa bem importante pra gente. Cara, eu esqueci. Eu preciso de ferrovia aqui. Na real, você poderia ser até porto ao invés de ferrovia, né? O que seria melhor? Porto ou ferrovia? Ferrovia, ela custa mais grana, só que ela adiciona mais infraestrutura. Ela adiciona muito mais infraestrutura. Porto adiciona 5 de... É, vamos com a ferrovia direto. Vamos com a ferroviazinha direto ali. Eu tinha esquecido completamente dessa ferrovia, galera. Essa ferrovia aqui vai ser bem necessária pra gente. Deixa isso aqui construindo dessa forma. Tá tudo aqui. Tá ótimo. Como tá sobrando um pouquinho de dinheiro, estou pensando seriamente em ampliar nossa indústria aqui de construção, tá? Deixa eu ver onde tem workers aqui. Aqui tem 12K, 64, 50 e poucos, 50. Não tem nenhum lugar que tenha muito, não. O lugar que tem mais é justamente aqui. Vamos criar... Cadê? Aqui, setor de obras. Vamos criar um setor de obras aqui. Eu vou subir esse cara. Vamos dar um foco nele aqui. Pra tentar aumentar um pouquinho mais nosso poder aqui de construção. Olha só, galera. Nosso setor de obras está contratando pessoas aqui. Enfim, né? Existe um custo por manter ele aqui. Só que ele tá contratando. Daqui a pouco ele vai conseguir gerar bastante grana pra gente. E eu tô prestando atenção. Então, o preço do ferro aqui pra gente tem cada vez subido mais. Então, provavelmente nós vamos ter que voltar a investir aqui nas minas de ferro. Aqui eu tenho 90K. Vamos colocar talvez mais duas minas de ferro nesse lugar. Duas minas de ferro. Vai dar pra fazer mais 80 ferros. 80 ferros. Dá uma diminuída aqui no nosso custo. Eu gosto dessa ideia. Vamos, inclusive, subir esses caras pra cá. Beleza. Vamos fazer primeiro. Depois faz lá a ferrovia em Lima. E assim sucessivamente. Vamos que vamos, galera. Pessoal, terminamos aqui nossa indústria de artilharia, tá vendo? E imediatamente ela já começou a render grana aqui pra gente. Ficou bem interessante pra nós. O que significa que nós derrubamos aqui o preço das nossas indústrias. Vamos tentar exportar a arma. Acho que faz sentido. Vamos tentar exportar isso aqui. O mercado brasileiro, inclusive, compra. Talvez o mercado espanhol também compra uma quantidade maior. Vamos exportar lá. Vamos exportar pro mercado espanhol também. O que que tá rolando aqui? Isso aqui é um tratado de pátio de defesa com o reino de mesquito. Onde fica você mesmo? Onde é você? Ah, isso aqui. Ah. É um pacto de defesa. Você tá com medo de quem, hein? Claro que não deve nem ter batalhões. Não, eu não quero um pacto de defesa não, meu querido. Vamos continuar nessa manha, nessa pegada aí mesmo. Legal, galera. Nosso padrão de vida, ele deu uma bela subida. Ele tá em 8.9 agora, né? Isso é muito bom. Comparado aqui as nações mais em cima, por exemplo, com o Brasil. Caramba, o Brasil já tem 10. Uau! Confesso que eu não esperava isso. Mas tudo bem. Galera, o que que nós vamos fazer? Acho que chegou o momento de encerrar esse episódio, tá? Vamos encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua com a nossa campanha. Espero que tenham gostado, mais pra ter vocês comigo. Um abraço no ar e até a próxima. Tchau, tchau.